Sorria logo ao despertar e as perspectivas do seu dia serão bem melhores, com amplas possibilidades de realizações e conquistas. Sorria ante o irmão em abatimento e criará as condições para que ele também consiga mudar o seu semblante e serenar o coração. Sorria frente aos problemas e as soluções lhe surgirão com mais naturalidade, uma vez que nunca se constatou que a irritação ou o desespero tem ajudado em alguma coisa. Sorria mesmo enfrentando sérios problemas de saúde, pois a ciência já tem provas que o bom ânimo e a esperança são tão ou mais importantes que os próprios medicamentos. Sorria mesmo que silenciosamente no íntimo, quando recebe alguma agressão, pois o adversário que nos causa danos e ferimentos por si só já é um infeliz e tem necessidade de nossa compreensão. Sorria para a criança abandonada ou para aquele que no meio da multidão se sente só e esquecido, pois que em nosso sorriso poderá encontrar o alento que lhe falta e a segurança que procura para continuar as suas experiências. Sorria para o filho problema e causador das nossas mais sérias preocupações, isso porque ele precisa da nossa mão, do nosso exemplo, do nosso amor, dentro dos padrões de disciplina e não de palavreado vazio. Sorria para o patrão autoritário e desajustado ou para o empregado relapso ou inconsequente, pois agindo assim teremos maiores chances de trazê-los para um convívio mais harmônico. Sorria frente a todas as experiências que nos pareçam dolorosas e inoportunas, pois nunca sabemos com segurança quando é que a providência divina estará agindo para a nossa educação e reequilíbrio, uma vez que a nossa verdadeira felicidade não se encontra na Terra. Sorria para as dificuldades, sejam elas de quaisquer natureza, pois em cada obstáculo superado, em cada barreira transposta, em cada percalço vencido, somamos novos e imprescindíveis aprendizados aos arquivos da nossa evolução. Sorria então, ouvinte, a cada minuto. Sorria sempre, pois não se tem notícias de que a tristeza, o desânimo e o abatimento tenham rendido qualquer benefício em nosso favor. Se é difícil a superação das dificuldades no clima do sorriso, muito mais difícil será vencê-las sem ele. Sorria, pois!